Atrás de você! Juro, por favor! Sai, sai, sai... Ah, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo! Cadê eu? Lenny, vai matar o nosso filho! Eu tô perdida! Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 96 da nossa série de Minecraft Vida Real. E eu tô aqui com a Lê. Oi! Bom, pessoal, no último episódio nós fizemos o quê, Lê? Você lembra? Nós enterramos um... tivemos um filho. Exatamente. Eu tirei uns negócios lá. Presente. E... Só. E só, né? Sim, a gente teve um filho chamado Arrow, galera. Caso você não tenha visto... Já que alguém tá viciado. É, eu tô viciado em Arrow. Eu já terminei a segunda temporada, né? Pra terceira. E... Ahn... Caso você não tenha visto, vai estar um link aí na descrição pra você dar uma olhada. Beleza? Junto com a playlist de todos os vídeos que a gente já postou aqui de Minecraft Vida Real. Hoje vamos ter mais cinco vídeos além desse. Meio dia, duas, três, quatro, cinco... Quatro, cinco, não. Quatro, seis e oito. Então fiquem ligadaços aí. Mas os vídeos que você não pode perder de jeito nenhum é... Meio dia, paraíso. As duas horas da tarde, você não pode perder Minecraft ou filme. As três horas é a vida real, óbvio, né? As quatro horas, Lê, você sabe uma coisa que aconteceu? É. Eu beijei de língua o meu celular. Você tem noção disso? Você já reparou com quantas pessoas você já me traiu? O celular não é uma pessoa. É você beijou, ué. Tá beijando é outra coisa. Tá. Mas, de qualquer forma, eu beijei de língua o meu celular. As seis horas... Nossa, nojento, sério. Nossa, que nojento. Tipo, sabe quando você tá falando no celular e tal, aí fica meio que uma crosta... Ah, para! Da... Qual que é o nome, né, Capitola? Para! Cera, cera. Aquela cera de ouvido, sabe? Sabe quando aquele pedreiro chega e pede pra usar seu celular? É isso, aí fica aquela... Nossa, não, aquela... Aquele pelo na pontinha fica uma... Para! Nossa, que gostoso. Eu acabei de comer e eu vou vomitar. Bom, galera, às seis horas a gente tem um morf aí, um cubo do Divertidamente, e às oito horas da noite, aquele vlogzinho diário, porque meu computador quebrou, galera. Então assista aí, beleza? Sério? Sim, o meu tipo quebrou. E... O que você fez? O que você fez? É, você vai ver. Bom, ok galera, então já dei as informações e agora vamos para o vídeo de agora, né, que no caso é o Vida Real. Bom, o Arrow tá aqui, aqui, aqui está. Filho Arrow, conte-me uma história sobre onde você esteve, papai. Oi! O que você tá fazendo aqui? Eu tô reformando. Reformando? É, só que hoje eu tenho um plano para os dois. Que plano? Vocês vão ir caçar. A gente vai caçar você? Como assim? Não, não caçar eu. Vocês vão caçar. Enquanto você arruma aqui? Enquanto eu dou uma de dona de casa. Boa, boa, boa. Só que antes de ler, eu vou te chamar para a gente mostrar um desenhozinho que uma garotinha fez. Ficou muito bom, muito bom mesmo. E eu gostei também da ideia dela. Foi muito criativa. Ela viu que o Marcos e a Rafa morreram. Então, ela decidiu fazer um desenho com eles mortos, exatamente. Com eles mortos. É, não mortos. É, não mortos, mas tipo, eles lá no céu, eu tava torcendo pra gente que a gente consiga fazer uma série legal sem eles. Ai, que triste. Sim. Eu vou... Nossa, é mesmo? Triste mesmo? Bateu a bad. Não, veio de voadora. Hã? Veio de voadora. Quê? Não bateu, veio de voadora. Nossa senhora. É Twitter. Fluttershy... Olha o Instagram dela. Fluttershy, underline, macabeli, com dois L's, ok? Que chique. Ai, com dois L's, arrasou. Sim, macabeli. Macabeli. Parecido com espaguete. Não, nada a ver, macabeli e espaguete. Espaguete tem dois T's, macabeli tem dois L's. Nossa, dois L's é arraso, né? Anjos. Anjos, anjos, ok. Eu vou mostrar para o pessoal em 3, 2, 1 e... A bad dance. Olha só. Ai, que bonitinho. Não, 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 lindo, sério. Perfeito. Muito bom mesmo. Sério, ela ainda fez uma montagenzinha ali e tal. Ela escreveu Marcos Afonso de um lado, Rafaela do outro. Caraca, ficou muito bom, muito bom. Mesmo Fluttershy, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo aí, um pouquinho do seu dia ao canal. Ok? E é isso. Para quem não sabe como participar, é simples. É só você desenhar ou fazer alguma homenagem relacionada à série Vida Real, me marcá-la no Instagram e aí você pode ter... Exato. Ou você pode ter a chance de aparecer aqui, beleza? Então... Pedro, eu tenho um presente para você. O quê? Toma. Eu não quero isso. Por quê? Bom, ok, galera. Então, deixa eu falar com o meu filho. Meu filho. Eu vou tentar levar ele para caçar, porque como vocês sabem, ele é o Arrow. Então, cara, nada mais... Ele morre, o Arrow? Não. Nada mais Arrow do que caçar, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar com ele aqui. E aí, Arrow, tudo bem? Você sabia que essa série é minha, né? Beleza, Fera. Sabe que eu vejo ela desde, tipo... Beleza, Fera, agora dá aquela segurada e senta no sofá. Deixa eu ver aqui... Tarefas. Eu posso ensinar a cultivar, cortar árvore, pescar, minerar, combate, caçar. Ah, deixa eu ver... Tá, eu acho que eu vou ensinar, galera. Acho que eu vou ensinar a cortar árvore, hein? Nada que envolva machados, pelo amor de Deus. Ele é muito novo. Árvore de eucalipto. Árvore de carvalho. Acho que eu vou colocar essa. Ok. Eu não vejo nenhuma árvore. Tá, vem aqui comigo, Fera. Fera. Vem, me segue, Arrow. Me segue, Arrow. Arrow. Mas eu não quero ir. Vem, vem, filho. Eu vou te ensinar a ser o homem dessa casa, ok? Depois de você ou antes? Depois de mim. Vamos lá, vem comigo. Talvez ali, Arrow. Talvez ali você já consiga ver algumas árvores de carvalho, ok? Então agora fica aí, Lê, enquanto eu vou levar ele pra cortar a árvore. Pode ser? Tá bom. Beleza. Acho que eu dropei uma comida, Arrow. Depois você pega. Enfim. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só o que temos aqui. Ah, não. Isso aqui não é... Ah, que droga. Isso daqui não é madeira, não, Arrow. Vem pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Me segue, me segue, me segue, me segue. Segue o papo, segue o papo. Porque aquelas árvores ali, pessoal, são árvores de música. Musical. É, árvores musicais e tal. Então se a gente quebrar aquilo, são madeiras pra gente fazer instrumentos e tal. Então não é bom pra gente. Sério? Aham, enfim. Vamos lá. Agora vamos tentar cortar a árvore, filha. Que tarefas, cultivar... Ops, 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 ops. Cortar a árvore... Aqui. Espero que a bandeira não caia de novo. Ah, ele tá quebrando! Caraca, velho! A gente tem uma ligação tão forte. Deixa eu falar. Ah, ele tá quebrando tudo. Ele tá quebrando tudo. Ele quebrou a árvore inteira, Lê. Não vou falar mais. Ele é o Arrow. Baby! Ele é o Arrow! Caraca, galera! 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 Ele é o mitoso! O que você tá querendo falar? Eu não quero mais. Não? Não. Ó, o sol já tá sepando. Mentira! É... Não, mentira. Não tenho nada a falar. Caraca, ele tá pegando todas as árvores. Se ele continuar assim, ele vai desmatar a Atlântica inteira. Calma, filho, para. Para. Para a tarefa. Ok, parou, 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 parou. Parou! Ok, agora deixa eu ver o inventário dele. Olha só, ele tem 15 madeiras. Ok. Lê, eu acho melhor a gente armar ele dessa vez. Ah, você acha? Eu acho. Eu acho melhor a gente armar ele. Mas eu não quero ir. Não, eu vou falar. Eu não quero falar agora. Tá, então fala. A gente tem uma conexão tão forte que, tipo, mesmo a gente estando extremamente longe, a gente consegue conversar normal. Sim, é telepatia, já ouviu falar? Ah, já. Super lógico. Vem aqui, Aaron. Eu vou te levar para casa agora para eu colocar mais segurança nesse seu corpite aí, ok? Porque a última vez que eu fui tentar sair com o meu filho à noite, não deu boa coisa. Alguém matou ele. E você viu nos comentários, né? O pessoal concordou comigo que eu não tinha nada a ver. Eu não tinha nada a ver. A culpa não foi minha. Foi sim. Não, não foi. Não foi de ninguém. Não foi culpa sua. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Hum, eu não tenho diamante. Eu tenho. Você tem diamante aí? Tem. Quantos? 12 milhões. Fala a verdade. Tenho 28. Manda aqui, então. Vai, dá esse aqui. Dá para o pai. Aqui. Ok. Manda aqui. Cadê? Está aqui no chão. Aqui, 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 aqui. Nossa, está fazendo uma reforma, né? Caraca, está fazendo uma reforma agrária aí. É, exatamente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Marcos, não, era. Desculpa. Nossa. Vai conseguir os filhos já? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Bom, deixa eu guardar essas coisas. Você sabe que você já confundiu meu nome? Com o quê? Com... Não vou falar, porque eu estou contigo. Que? Nada. Nossa, não entendi, mas ok. Ah, deixa eu guardar também essas moedas. Essas moedas aqui. Beleza. E agora... Ah, ai, droga. O que você fez? O que você apontou? Meu Deus, eu botei fogo nas nossas moedas inteiras. Sério? Meu Deus, a gente está pobre. Como você botou fogo no negócio? Estou brincando. Ah, aqui, peitorola. E caraca... Ah, cuidado! Nossa Senhora! Eu sabia. Vai, papai, já. Juro que foi por pouco que ele não morreu ali. Nossa Senhora. A gente não tem sorte com o filho, Pedro. Tinha um zumbi atrás. Sorte que eu sou... Caraca, sorte que eu sou bom, galera. Vocês viram como eu sou protetor, né? Sorte que eu sou bom. Caramba, ele estava a um centímetro do nosso filho, Lê. Ah, Pedro. Caraca, agora eu assustei. Filho, essa armadura vai ser para te proteger, tá bom? Aqui, peitoral, calça, bota e capacete, ok? Como que eu coloco espada na mão dele, será? Acho que não tem. Não dá, será? Acho que não. Ah, tinha que dar, meu. Galera, deixa aí nos comentários aí se vocês sabem como que eu faço para colocar espada na mão dele, tá? Porque tem que... Opa, tem que ter como. Calma aí, deixa eu limpar a barra aqui. Para de seguir, fica. Limpar a barra. Aqui, vou limpar a barra. Tem que subir, tem que subir, tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho. Limpar a barra, eu vou. Eu vou... Aqui, 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 cuidado. Calma. Toma. Não, 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 não. Caraca, o negócio tá doido. Eu tô ouvindo barulho de zumbi. Uh, matei. Caraca, velho. Eita, explosão. Meu Deus, me ajuda, Lê. Fecha o portão. Matei. Cuidado, cuidado, tá invadindo. Vai salvar ele, vai salvar ele. Pedro. Matei. Caramba, galera. O pessoal tá tudo querendo matar o nosso filho, meu. Jesus. Caraca. O que você acha de a gente dormir? Cadê? Não, não, não. Tá só em salto, tá só em salto. Abre aqui pra mim. Abre aqui pra mim, rápido. Atrás de você. Abre aqui pra mim. Não, juro, por favor. Cadê, 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 cadê. Sai, sai, sai. Ah, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Cadê eu? Lê, ele vai matar o nosso filho. Eu tô perdida. Aqui. Não, não, não. Pepe, pepe, me ajuda. Pedro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pedro, eu tô perdida. Meu Deus, como que você não viu ele? Eu tô perdida. Nossa, deu uma bugada aqui absurda. Caraca. Sorte que eu consegui abrir por fora. Sorte que eu consegui abrir por fora. Nossa, deu uma bugada absurda. Você não tem noção. Meu Deus. Galera, isso... Você é meu herói. Nossa, caraca. Você viu como que eu abri isso? Você abriu por fora? Abri por fora. Nossa, esses zumbis estão me enchendo só. Tem que fechar tudo aqui. Fecha tudo aí, pé. Meu Deus. Agora eu assustei, galera. Sério. Vai, vamos... Filho, por isso que não pode deixar ele aí. Caraca, velho. Vai, põe ele aqui no... Deixa ele dormir no nosso quarto hoje, porque tá reformando o dele e tal. Calma, calma, calma que eu tô ouvindo zumbi. Caramba, meu! Calma que eu tô ouvindo zumbi. Tá aqui. Tá aqui o zumbi. Sai pra lá, caraca. Caramba, vocês são muito chatos, gente. Meu Deus, esses zumbis são muito chatos. Enfim, vamos dormir? Vamos. Caramba, vem aqui. Caraca, agora eu assustei demais. Ai, caí. Meu Deus. Vem, eu. Não, não, deixa ele aí, meu. Aqui na sala? Sim, a gente dorme rápido. Vai, vem rápido. Nossa, tadinho. Vem, 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 vem. Subindo. Caramba, galera. Nossa, salvei nosso filho duas vezes. Salvei nosso filho duas vezes. Nossa, eu tô me sentindo muito incompetente. Salvei nosso filho duas vezes. Vai, vamos dormir. Cadê você? Aqui. Let's go. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos fazer agora a continuação do que a gente tava fazendo no outro dia, né? E eu ainda estou assustado. Lê, você sabe o que eu fiz aqui, ó? Ah, você abriu por fora. Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz. Ah. Fiz assim, galera. Pum. Por muita sorte, eu consegui. Mas, ok. Agora. Ah, o Airborne trouxe um presente. Trouxe, filho. Eu trouxe uma alja. Não, alja foi ali que me deu. Tá, eu vou te dar, então, um diamante. Vou dar um diamante aqui pra você. Interagir. Presente. Toma. É tudo meu? Sim, filho. É tudo seu. Agora me segue. Me segue, me segue, me segue, me segue. Que a gente vai pegar mais algumas madeiras, tá bom? Isso é tudo parte do seu treinamento. Tudo parte do seu treinamento, ok? Vamos lá pegar mais algumas madeiras. Caraca. Esse filho eu tô gostando, hein, meu? Não que eu não tenha gostado dos outros. Não que eu não tenha gostado dos outros. Mas é que esse filho tá participando de tudo e tal. Ele tá super, super... Super legal. Deixa eu ver. Filha, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar... E aqui, ó. Cortar a árvore. Árvore de carvalho. Isso, garoto. Árvores, árvores, árvores. Isso mesmo. Isso mesmo, garoto. Vai lá. Tava pensando, deixa eu ver. Montar, interagir. Não, eu vou esperar ele crescer. Pra quê? Pra colocar o combate nele. Não, não faz ainda. Eu vou esperar ele crescer. Nossa, ele vai pegar muita árvore. Eu acho que a gente tinha que ter uns cinco filhos, Lê. Porque daí um pegava árvore, outro pescava, outro cultivava e a gente ficava tranquilo. Vem cá! Corre aqui. Calma aí que ele tá pegando árvore. Eu não posso deixar isso aqui sozinho. Não, eu tô trazendo. Por quê? Eu quero que ele veja o quarto dele. Tá, mas ele tá pegando árvore agora. Dá mais alguns minutos, aí a gente já vai. Boa, boa, Arrow. Assim que se faz, garoto. Assim que se faz. Excelente trabalho, filha. Você tá aprendendo direitinho. Olha só. Caraca, galera. Ele é muito fera, meu. Meu Deus. Deixa eu ver o inventário dele. Ele já tá com 30 madeiras brutas, Lê. 30. Sério? Aham. Tá, para a tarefa. Vem pra cá. Me segue, me segue. Não vai atrás de besteira. Vai atrás de besteira. Bom, vamos lá. Vamos voltar pra ver o que sua mãe quer. Sua mãe a gente tem. O que você quer, Lê? Quero que vocês vejam o quarto. Você reformou já? Já. Tá, ok. A gente tá chegando. Vem, 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 Arrow. Rápido, Arrow. Rápido como uma flecha, Arrow. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que? Nada, não. Ok, chegamos. Chegamos. Ok. Ó, ficou legal. Ficou legal esse que você falou? Ficou o cara mais de mocinho, né? Ficou. Legal, esse é o seu quarto novo, Arrow. Gostou? Sua cama é azul, eu gostei da cama azul. Ele falou que quer ir caçar. Caçar nada, vai dormir. Senão eu vou dar na sua cara. Ele quer ir caçar, ele falou. Não, Pê, deixa ele aqui. Tá, ele escutou atentamente você. Bom, ok, galera. Basicamente, hoje a gente passou por duas quase tragédias, né? Duas, dois, assim, sustos. Quantos corações você tá com ele? Tô com, acho que 400. E você? E você? Quanto tá? Quanto tá? 430, e você? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô com 512. Mentira. Juro. Ó, ó, vai começar. Nossa, é sério que tu ganha de você? É. Enfim, galera. Hoje a gente tomou dois sustos. Mas, o que que valeu? A gente começou a ensinar o Arrow a cortar árvore, né? Então, no próximo episódio ele vai poder aprender a cultivar, né? A pescar, a minerar. E logo, logo, ele vai batalhar. Ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de assistir aí os vídeos que eu disse pra vocês. Paraíso, meio-dia, duas horas Minecraft ou filme. Às quatro horas tem o vídeo que eu beijo de língua no meu celular. Às seis horas da tarde, a gente tem o Morph, o Morph não, o Cubo Divertidamente. E às oito horas da noite, o vlogzinho diário em que eu mostro como o meu notebook quebrou. Como você quebrou? Verá às oito horas. Então, é isso, galera. Valeu, falou e tchau! Tchau!